Fez gol, cara. Tem que ficar bravo com eles, não comigo. O cara fazendo o que quiser. O Zubeldia ainda não perdeu. Segue em victor. Gol de São Paulo. Pelo amor de Deus. Fora de casa, tem que valorizar sim o que o Zubeldia vem fazendo. Rionetor golosso. Os caras não vão perder mais não, mano. Podem ver o gol de São Paulo. Yes, para o São Paulo. De novo. De virada, cara. Zubeldia pra vocês. E como vocês estão? Bem-vindos. Salve, mar de noites. Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo aqui no seu canal no YouTube. E hoje temos as melhores reações das torcidas brasileiras e sul-americanas reagindo a mais uma vitória do São Paulo. No comando do Zubeldia. A gente falou. Vai dar certo. Tá dando certo. E pode ser campeão da Libertadores. Eu falo sério, mano. Um dos candidatos com esse treinador, em nossa LDU, ele fez um trabalho incrível, ótimo. Saudades dele. E agora? Você pode falar como quiser, né? O Zubeldjola, os cavaleiros do Zubeldjaco falam muito, né? Tá voando. De virada. Da mentalidade. A gente fala Zubeldjus. 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 Já tem três formas de ser esse cara, né? Também deixaremos os lindos vídeos originais na descrição desse vídeo para que você assista a todos os seus canais que vamos trazer agora mesmo. Canais recomendados, topos e mais. Parabéns a São Paulo, já sabem, deixa seu like aqui abaixo, inscreva-se no canal, vamos ver também no vídeo. Olá. Só fazer? Secado, né? Ah, é do Cobressal, Tricaiada. Mais um time é do Mirada. São Paulo. Tá lá, rapaz. Tá lá. É do Cobressal. Invito. Não, não, não. Ah, Tedão. Gol desse chorão, desse Luciano, Tedão. Cachogo, Sapaulinho, né? Ah, Ted. Cachogo, Sapaulinho. Tedão. Olha lá, ele fez gol. Calma lá, fez gol, cara. Mas ele fica bravo com eles, não comigo. Tá suado. Que merda, do chorão, do senhor ainda tem raio. Tá deixando respeito. Nossa, que isso, velho. Que chifçaça. Olha o golaço. Caraca, Nestor, velho. Certou uma sapatada. Olha o laço, mano. Criculão. Rapaz. O que joga esse time, mano? Nossa, que golaço do Caleri. Nossa. Toca nele. Rapaz. Ó. Golaço, hein? Toca no Caleri que gol. Esse golaço, Jorge Cavada, bateu no travessão ainda, velho. São Paulo, onde o Cobressal tá só rodando a bola. São Paulo tá bem hoje. O melhor que o Cobressal torna parâmetro, né? Mas, tá fazendo o seu papo. Cara, você tem que ganhar, ué. Joga muito. Olha, esse é o descubertinho e esse golaço. Preocupado já. O cabeceiro pra trás. Fizemos o gol. Olha o secador, hoje vai funcionar. É hoje que vai funcionar. Toca a música do Cobressal. Solta o hino, Cascão. É isso aí. Vamos complicar essa classificação do São Paulo. Bora jogar água na classificação do São Paulo. Tá classificado. Já tá classificado. Cara, o Cobressal, olha só, o Cobressal ruim, hein? Ruim. Conseguiu criar uma jogada dessa. E ludibriar a defesa de São Paulo. Que ficou só olhando. E aí o Rafael nada pode fazer. Pra marcar, o cara cortando, fazendo o que quiser. O cara fazendo o que quiser. Pelo amor de Deus. Já fazendo o lance da Rio. O laço, né? Você tá olhando essa zaga. Pelo amor de Deus, cara. Virão. O pecar favorito do São Paulo é 3x1. E aí vocês, marca de longe. Deixa os caras chutar, para. O cara leva lá embaixo. Brincando de... O urbino. O cara, o cara. O cara, o cara. O ovo. O cercador deu ruim. Você tá ouvindo? Nossa, não vai ser golaço não. O Canelli. O Canelli que é bom. O toca do Carvalho. De novo, cara. O mesmo placar. De novo, no local de 3x1. Vou tentar encerrar a live aqui. Não vai adiantar mais. Tem que ficar secando. E o pior é que para encerrar ainda, toca no Canelli que ferrou, gente. Não, não, não. Toca, toca, toca. Ah, galera. É verdade. São Paulo dava as oitavas da Libertadores. Tire copeiro. Fique campeão da Libertadores. Fique campeão mundial. Cuidado com o Cetibes. Mostra a sua força na Libertadores. Mostra que não veio para passear, não veio para fazer participação, mas veio para competir e buscar o título. O São Paulo do Zubeldia já está classificado para as oitavas de finais da Libertadores. Rapaz, esse Zubeldia deixou o São Paulo a perão de novo. Já estão falando que o São Paulo é até o Real Madrid das Américas. Já estão falando que o São Paulo é o Real Madrid da América. Que o São Paulo no Libertadores é igual o Real Madrid na Champions. O São Paulo saiu perdendo para o conversal. Aí tu ia... Rapaz, aí a gente pensa. O São Paulo do Zubeldia vai perder. Mas desde que o Zubeldia chegou no São Paulo, é só vitória na Libertadores. É só vitória na Libertadores. Desde a chegada do Zubeldia, o São Paulo só vence na Libertadores. E até o momento, o Zubeldia ainda não perdeu. Segue invicto no São Paulo. É o que eu estou falando. O São Paulo a perão. O que eu quero passar tempo de São Paulo estava bem demais. O que o São Paulo estava com o Dorival, começou a ser com o Zubeldia. O Zubeldia está fazendo um bom trabalho no São Paulo. E é o que eu falei. Quando o São Paulo contratou o São Paulo... Para mim é melhor ainda, né? É um bom treinador. Ainda é melhor. Fez um bom trabalho na LDU. E está aí, ó. Na quarta rodada da fase de grupo, o São Paulo já está... Rapaz, está todo mundo se classificando. Está todo mundo se classificando. É o Atlético de Lido classificado. É o São Paulo classificado. É o Palmeiras podendo já se classificar nessa rodada. Está todo mundo se classificando. Essa Libertador está... Essa Libertador está difícil. Está difícil. São Paulo, Zubeldia... Flamengo não é o favorito, mano. São Paulo classificado pelas oitavas referadas Libertador. Colombiano. Não, não, não... Golo de Cobresal. Ai, mano. Gol de Cobresal, mano. Ai, Gol de Cobresal. Ai, Barcelona. Ai, Barcelona. Ai, Barcelona por agora está eliminado de la Sudamericana, eh. Barcelona sem Sudamericana, pára. Toma ano. Estou eliminado da Sudamericana, Barcelona. Gol de Cobresal. Gol de Cobresal. Mas... Depois virou o São Paulo O Barcelona auto eliminado O Sudamericano é minha obsessão Para o Barcelona O Sudamericano é minha obsessão Reveve o Sudamericano porque Cobra Sal com 2 pontos E Barcelona com 2 pontos Reveve o Sudamericano Muito mal Barcelona Ui que golazo de São Paulo Se desmaiou Raul Golazo 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 de São Paulo E o Sudamericano não é minha obsessão Não, o Sudamericano O Sudamericano é minha obsessão Ah, não confirmou O Sudamericano é minha obsessão Confirmo, confirmo Se serve a Barcelona porque o Cobresal se queda lá abaixo Se queda com um ponto Cobresal Sonre, sonre, sonre Sorriso para Barcelona Suramericano Sonre, sonre, pelo menos São Paulo ajudou E eliminou E eliminou Ui, ui Gol de São Paulo 3-1 Que golazo de São Paulo O homem que se comiu 400 goles O homem que fez gol a Barcelona O homem que fez gol a Barcelona O homem que fez gol a Barcelona 2-3 2-1-1 É um de 11,3 O homem que fezعد emperor A HOMENHAM BRAZELONA NOOOOOO USA SPOILER Como é que gol do Botafogo e gol do Botafogo contra L되ú Saudades Desua ediã Saudades para o Garcega tirar a trouxa vença o Bolo Pássaro vamos com o coração vamos me quero sinal se consegue agarrar sinal saiba no São Paulo Timaço, Márcio. Sempre pode dar, né? Vamos ver o compor, vamos. Só com o primeiro gol. Vai deixar o Vibre? Deixou o Vibre, cara da área? Deixou o Vibre, cara da área? Que marcação ridícula da conversão? Tira o bate! Tira o bate! Tira o bate, porra! Tira o bate, porra! Tomar no cu! Os gostos da desgraça, né? Tentando se cair... Pelo menos Plameira tá muito vendo, né? É melhor dos 10, né? A gente tá vendo. Vai ter Coríntia. Não, 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 não! Não, 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 não! Sim! Toca nela! Tem! Hoje não, hoje não! Hoje não! Hoje é sim! Hoje é sim! Você acabou de tomar uma rolaça, mulher? É... Ah, conversal! Hoje eu sou conversal! Bora ganhar do São Paulo! Pelo amor de Deus, hein, mano! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Bora pro jogo! Tá tendo aí também! Botafogo e LDU! Só que eu ganho pra hora conversal! Pelo amor de Deus! São Paulo ganhou pra hora de Marabá! Ganhou do Vitória! Tamina de todo mundo! Mas vai perder hoje! Vai perder hoje! Vai se complicar! E não vai se classificar! Anota o que eu tô falando, hein! Vai perder hoje! Não vai se classificar pra oitava final da Libertadores! Vai cair na fase de 1! E se duvidar, não vai nem pra liberta... Nem pra coloção americana! Que faz! Claro! Nos tradamos, né? Ooooooooh! Caralho! Nos tradamos! Rinte anos! Olha! Dami uma coisa, pessoal! Dami uma coisa! Suuuuuta! Caralho! Eu sou o outro! Esses gols! O São Paulo é outro! Ałę! Atsão vem agora! Toca a musuuuuzica! É gol do Tricolor! É gol do São Paulo! Haha! Gol do homem, né? Goal do homem! Vai se lascar. Pelo amor de Deus! Jesus amado! Olha a facilidade do cara! Demi uma nada! Pelo amor de Deus! São Paulo! Que golaço, cara! Não acredita, né? Virou! Timaço! Joga muito, cara! Fica um super dia lá! Super dia também que até ganhou da mesma vitória, né? É verdade! Mano! Subediçado! Todo São Paulo! 3x1 Todo o Canelê Todo o amor de Deus, cara! Jesus amado! Que time ruim esse time do Comensal! O time ruim Lazaren, pai! 3x1 São Paulo, Canelê Agora já era, já! 3x1 São Paulo, vai se lascar! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! O time nojento! Como eu queria, Bruninho Prado, que seu papai estivesse aqui! Porque ele fala, não! Como? Porque? O cara tem... Eu vou dar os números! Cinco jogos! Cinco jogos! Quatro vitórias e um empate! E só pra deixar uma coisinha bem clara! As quatro vitórias Fora de casa! É o time que mais venceu Fora de casa no período do Zubildia! E só pra te lembrar! Essa batalhinha de deboche que tu fica me olhando! O São Paulo no Brasileiro do ano passado Só ganhou um jogo Fora de Casa No campeonato inteiro! O Zubildia já ganhou Dois! Fora de casa! Nesse Brasileiro! O Zubildia já ganhou do Barcelona de Guayaquil Fora de Casa! O Zubildia agora ganha do Cobressal Fora de Casa! E aí eu adoro! Porque tem gente que vai falar! Apigado! Mas o São Paulo também ganhou do Cobressal! Repito! O todo poderoso Flamengo! O time de frouxo que desembarcou hoje no Rio de Janeiro com cara de bunda! Muito bem! Esse time não conseguiu ganhar do Palestino! Fora de casa! Tem que valorizar sim! O que o Zubildia vem fazendo! Piperno! Time do Brasil com mais vitórias fora de casa! No período do Zubildia! Já classificado para as oitavas da Libertadores! Parabéns! Perece sim! Tem que dar moral para o Zubildia! Piperno chegou! E chegou dando tranquilidade para o torcedor! E aí quando comparam com os jogos! Ah que o Carpini também foi! Eu acho os jogos do Zubildia mais difíceis! E eles chegam com esse número impressionante! Sem fazer essa carinha de deboche! Argentinos! Argentinos! Gol do Cobressal! Assim começava o jogo! Gol! Se põe a cima da Lions! O Chile é Cri suspension! Ele perde São Paulo! A melhor acção coletiva do jogo! Gol do Cubilo! Gol do Cobressal! Gol! Gol do Cubilo! Gol do Cubilo! Gol! Gol! Luciano! Colossal! Gol! Olha essa imagem, mano, olha essa imagem, saudades dele. Golazo. Olha essa imagem. Impossível. Não cante. Um churro pro ângulo, rapaz. Olha, olha. Alires e São Paulo clasificados. Não acho que é, cara. Vamos ver Falta um gol dele Olha essa imagem Toca NL, mano. O terceiro gol. Três gols já, né? Vai ser louco também. Olha, mano, os caras tocaram igual de cabeça dentro da pequena área de São Paulo. Acompanha aqui. Acompanha o outro carro. Quem foi o maluco ali é... Que vacilão. Que vacilão. Viu? Ele tava marcando. Isso aí, Patrick. Ele que tá marcando, ó. Esse 36 ali, ó. Nossa, que vacilão. Nossa, vacilão, hein? Vacilão. Que vacilão. Michelzinho. Mais. Gol! Lúcio gol! Luciano não matou a bola ali do joelho, meio de barriga e os caras não pegaram essa bola? Fanta já que é gol! Bolaço! Que faça gol de orelha e bota de gol! Isso aí é elucinador! Não tem que ser elucinador. E o pior é que foi um chute consciente da bexiga. Essa batada quase furou a rir. Ih! Tá sem... Puxa! Meu Deus do céu! Listo acertou outro chute desse? Sou golaço. Mano! Que golaço foi esse do Nestor, meu! Vixe o taço! Zubeu o dia. A diferença que a gente fala do Carpinho, o cara que sabe mudar. A gente acabou de tirar... O Ferreirinho e tal, colocou quem? Olha lá, o Galopo que toca ali pro Nestor, ó. Acabou de entrar o Galopo, o Nestor e o Eric. Acabaram de entrar. É. Nossa! Nossa! Rapaz! Parabéns! Já era! Parabéns! Gol! É isso aí, São Paulo! E de novo... Quem foi que fez a assistência pro Galeric? Foi o Eric? O Eric não foi? Que também entrou. Agora já. O moleque fez a assistência com a chapa do lado de fora. Mano! Onde estou? Alcaleri de primeira na trave. Quase! Bola volta e ele toma! Toma! Vai entrar não? Pera aí! Pera aí! O... O meu dia! Tá chato já, mano! Tchau! Todo jogo querendo falar maldecer aí, você... Quer isso, cara? Vamos, São Paulo! Virou o que agora? Virou a Bel? Você treta! Você treta! Virou a Bel! Caramba! Lambiçal! Esse lambiçal do caralho! Virou a Bel! Virou a Bel! Esse lambiçal, mano! Ô, mano! Mano! Eu fiz uma fezinha lambiçal! E fui no empate! Esse cara vai perder mais não, mano! Esse cara não vai perder mais não! Olha! Papo reto! Pare! Eu parei de secar esse Palmeiras! Eu parei de secar esse São Paulo! Meu amigo, o efeito tá fazendo ao contrário! Eu assisto o jogo secando os cara! Os cara vai e ganha! Essa miséria! Essa miséria! Tem que torcer, né? Arada a sorte, né? Tem que ir muito, cara! Não presta nem pra empatar o jogo, mano! Pensa da vida! Eu não perdi, São Paulo! Agora você vai ver! Vocês vai ver! Mas, São Paulo, ganha de quem, mano? Vocês não tá falando de um monte! É, Coritiano! Vocês ganharam de quem? Do Nacional! Vocês ganharam de quem? Do Lambiçal! Não ganhar do Lambiçal, meu amigo! Vai ganhar de quem? Gol de Cobre Sal senhoras e senhores Gol de Cobre Sal Gol de Cobre Sal Gol da Expção Gol da Expção Gol da São Paulo senhoras e senhores E o Q1 se pega Gol da dünya Gol twin Uma categoria Tem que assistir a esse gol, pala Está falando do chat Tem que assistir a esse gol Gol, Mr. Gol O que é São Paulo? 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 Não, não está nem convocado Com esse resultado São Paulo e São Paulo O que é que é São Paulo? O que é que é São Paulo? E que eliminou o Barcelona e o Cobresal da Copa Libertadores e os dois pensam únicamente na Copa Sudamericana Eliminando o Barcelona e o Cobresal E o São Paulo? Ah, eeei cogiu o palo e gol de São Paulo senhoras e senhores Gol de São Paulo com o terceiro E agora sim agora sim Clasificado de São Paulo Já era Seria lindo se fosse gol na primeira jogada, falou Sem pegar na trabe De que tá vestido ele? Chileno, cara Luciano, homem record do Sapaolo Luciano, Luciano, Luciano Mineiro, né? Luciano, o balanço é de no coração 38 minutos de jogo em Calaba Merito, Totaldo de Xamaraújo Totaldo de Xamaraújo Uma, duas, três fintas dentro da área E ele rolou, açucarado E o Luciano solta boa Finaliza de perna esquerda A bola pega na rede Na parte de cima Uma finalização Um balaço de perna esquerda de Luciano Um bonito gol do São Paulo Volta pra Nestor Dominou o Baratel E que gol foi o Rodrigo Nestor Nestor Que bomba! Que bomba! Que bomba! Olha no lançamento O São Paulo vem Caleri dominou Bateeeeeeeel E a trabe vai entrar Negol! Olha no Caleri que é gol do São Paulo! Boca nele Gol do São Paulo! Parabéns! Gol do Artilheiro Voltou a alegria Voltou Voltou É gol do Artilheiro Um, dois, três Para o São Paulo Um para o comensal E o tricolaço Por favor a Jonathan Mata o jogo Por favor Solta aqui, solta aqui, solta aqui no São Paulinho Prá, prá, prá É carga no São Paulinho É! Não acredito não, doido Luciano de novo Luciano de novo, de novo, de novo Rapaz, esse Luciano, todo jogo está fazendo gol Esse Luciano, todo jogo está fazendo gol Esse Luciano, todo jogo está fazendo gol Rapaz, o cara pegar contra o Luciano, cara O cara pegar contra o Luciano, é moleque É de mata Você não pode lá perder barra não, é Luciano vai perder barra não, depois que o Zabadinha chegou Depois que o Zabadinha chegou Zabadinha chegou Zabadinha P processo J ATP É meu, doido São Paulo ganhou de novo São Paulo ganhou de novo São Paulo ganhou de novo São Paulo ganhou de novo, de novo, de novo De virada, cara De virada, meu irmão De virada, doido Tu é léssimo, doido Pode tirar os olhos Toca no restaurante, toca no Juan E o Juan vira um jogo pra caralho O nosso lembra é o meu dia Alegria E agora quero ver quem vai pegar nós Segura nós, segura nós que eu quero ver É o campeão da Libertadores pra você Olha O meu dia pra você Vai cagar você O meu dia pra você É o São Paulo que tá voando O nosso lembra é o meu dia Alegria O nosso lembra é o meu dia Alegria É o meu dia Alegria O tricolor vai arrebentar Esse ano lê 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 Sua o meu dia pra você Lê 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 No Morumbis o meu dia Vai arrebentar você Até sim Morumbi né? Parabéns Parabéns a esse time do São Paulo Quanto sua o dia tá voando A gente Tá muito triste porque Ele era nosso treinador Mas tá voando no São Paulo E a gente tá feliz por isso Estamos torcendo para que ele dê certo No São Paulo São Paulo também merece alegria E também com um treinador que entregou muito Para a nossa LLU Neste dia E o São Paulo do Super Dia Da Alegria É isso gente Parabéns Parabéns os cabaleiros do Super Jaco Estão voando Imparáveis É isso gente Parabéns ao time Tricolor Se vocês gostam de nosso vídeo De nossa compilação De nosso conteúdo Lembrem muito deixar seu like Aqui abaixo Inscreva-se lá Nosso canal é muito importante Você pode ajudar muita gente com isso Comentem lá nos comentários Vocês que acharam das reações Que pra mim como sempre top demais E agora quem será a próxima víctima Até na próxima reação e obrigado Su Bel Deus